Música Foi dizer-te adeus ao cais Levado por sentimentos Criado os passos meus Não devo sentir jamais A tristeza do momento Em que dissermos adeus Não devo sentir jamais A tristeza do momento Em que dissermos adeus Apenas duas palavras Leve a pé de mãos Vejo que silêncio Ao tempo que te afastavas Senti que o meu coração E é contigo também Ao tempo que te afastavas Senti que o meu coração E é contigo também Já distante E os olhos teus Não viam que a minha mão E há santo A temer Volta de pressa Por Deus Levaste o meu coração Sem ti Que não posso viver Vem 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 Vem